A CIDADE NO BRASIL A importância deste anexo da vaga da fazenda para agilizar os processos contra a fazenda pública e também da iniciativa de doar esses ônibus para o hospital de base. Em primeiro lugar, a doação é fundamentada numa lei paulista que permite que órgãos públicos doem bens que estejam no patrimônio do respectivo órgão para outras entidades que exerçam atividade em prol de assistência social e que possam usar esses bens para a população paulista. Em razão disso, como hoje nós usamos o processo digital, o processo eletrônico, não há mais necessidade de irmos até as populações carentes porque tudo é digital. Então nós tínhamos alguns ônibus que nós implantamos antigamente na justiça que ia até a população mais carente. Aqui em São José do Rio Preto mesmo, eu que implantei o juizado itinerante há muitos anos atrás, que era o juizado informal de conciliação quando era um jovem juiz. Eu recebi a doação de ônibus dos empresários locais e nós tínhamos vários ônibus desse estilo. Doei alguns para o hospital de amor de Barretos e aí soube pelo doutor Bozola que o nosso hospital de base precisava de um ônibus. Tínhamos esse no nosso estoque e aí colocamos para a direção o doutor Jorge, o Wagner, aqui do hospital de base e colocamos à disposição, fizemos o termo de doação com base na legislação e vocês ouviram o doutor Jorge dizer que será de muita utilidade para que o hospital de base continue nessa atividade em prol da população rio-pretense, do estado de São Paulo e como disse o nosso prefeito Edinho, em prol de todo o Brasil. O anexo vai funcionar de que forma? O anexo vai fundar da forma que os senhores já sabem. Basta ler aquilo que foi passado para os senhores. Eu não vou, evidentemente, explicar. O senhor se converte com o juiz e vai passar para os senhores todas as explicações. E o que muda em relação ao que já existe hoje com as duas varas? Rapidez e eficiência. O senhor fala agora, gente, é o seguinte... Tá, desembargador, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a expectativa com relação à proposta da prisão de segunda instância? Olha, eu sou um defensor que, feita uma condenação em primeiro grau, havendo o recurso para o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça ou os tribunais regionais federais, onde são reavaliadas as provas por três juízes dos tribunais regionais federais, ou por três desembargadores dos tribunais de justiça, que são tribunais de apelação. Portanto, nós temos análise por um juiz de primeiro grau e, depois, uma análise em recurso de apelo por tribunal de justiça ou por tribunal de recurso federal. A análise da prova é refeita. Depois disso, o recurso vai para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. São chamados de recursos especiais ou extraordinários. É terceiro ou quarto grau. Aí não há mais reanálise de prova. É só reanálise de direito, ou seja, aplicação de pena ou reavaliação do direito. Portanto, os tribunais superiores, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, não podem rever a prova produzida em primeiro grau. Portanto, não há porquê haver terceiro grau ou quarto grau com efeito suspensivo. Sempre foi assim. Assim é nos Estados Unidos, assim é nos países mais evoluídos da Europa, que são países em que vigora com todo ardor o Estado Democrático de Direito. Portanto, eu defendo que após o julgamento, em segundo grau ou em segunda instância, como se fala, deve ser sim expedido o mandado de prisão quando é confirmada a condenação. Entendo que não é motivo que haja a manutenção em liberdade de quem já foi condenado em segundo grau. E qual o peso disso para o Brasil, que já tem um problema com a questão da segurança? Evidentemente que há uma sensação de impunidade para toda a população brasileira. Eu defendo ardorosamente que após o julgamento em segundo grau, quem foi condenado comece a execução da pena que lhe foi imputada pela segunda vez pelo Tribunal de Apelação. Mesmo a Constituição dizendo que a pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? A Constituição nunca disse isso. O que a Constituição diz é outra coisa. A presunção de inocência após o trânsito em julgado. Ocorre que, depois que há um segundo julgamento, para quem sabe fazer a interpretação conforme, data vênia daqueles que interpretaram diferentemente, e o Supremo Tribunal Federal teve cinco a seis, portanto, a interpretação está bem dividida, há uma inversão da lógica interpretativa. Ou seja, depois que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal diz que você é culpado, aí cabe uma inversão da lógica interpretativa. Portanto, se quatro juízes disseram que você é culpado, portanto, aí a inversão é você é culpado e, portanto, deve aguardar preso. Aí prevalece aquilo que foi decidido em prol da sociedade. Indúbio, neste caso, pró-sociedade, e não mais indúbio pró-réu. Indúbio pró-réu enquanto eu não fui condenado. Agora, depois que quatro juízes, um de primeiro grau, três de segundo grau, disseram que você está condenado, aí, indúbio pró-sociedade. Depois, o indúbio pró-réu se inverteu. Eu acho isso, data vênia de quem se decidiu em contrário, do alto dos meus 44 anos de magistratura, e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tem mais tempo do que eu. Eu sou muito mais experiente, data vênia, que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, o mandato do senhor termina agora, em dezembro. Quando o senhor inaugurou aqui o anexo da violência contra a mulher, havia a possibilidade desse anexo, até o fim do mandato do senhor, virar uma vara. O que o senhor nos conta agora, no mês? Não houve número de processos suficientes para a conversão do anexo em vara. O elemento é objetivo. Há necessidade de 1.800 processos para a conversão do anexo em vara. E eu disse que se houvesse o número de 1.800, eu converteria o anexo em vara. Ocorre que não basta haver denúncia. A denúncia tem que ser recebida pelo juiz. Enquanto uma denúncia não é recebida pelo juiz, nós não temos um processo. Isso é elementar para qualquer estudante de segundo ano de direito. Eu conversei com o nosso prefeito Edinho e havia realmente dado a minha palavra, e a minha palavra sempre é cumprida, se houvesse um número objetivo de processos. O número objetivo de uma resolução da Corregedoria Geral da Justiça, e eu fui Corregedor Geral da Justiça desse Estado, é que se houvesse 1.800 processos por ano, nós converteríamos o anexo que eu instalei em vara de violência doméstica. Qual é o balanço que o senhor faz nesses dois anos de mandato? De dois anos? Olha, eu entendo que eu cumpri tudo o que eu prometi. Obrigada, viu? Doutor Manuel, só faltou um detalhe. Só faltou com o março.